O que que é eletrochoque? Eletrochoque, cara, não é aquele desenho lá que tinha um carinha que saía de skate? Não, é só matéria do tablet. Do tablet? Ah, é um jogo, é um jogo, cara. Electrochook. Electrochook. Sabe aqueles jogos que você via só em filmes da Sessão da Tarde? Que nunca tinha aqui, pelo menos, esse tipo de jogo. Jogos da Sessão da Tarde? Não, deixa eu me expressar direito. Sabe aqueles filmes da Sessão da Tarde que tinha aquelas feiras de ciência que as pessoas pegavam aquelas argolinhas... Fazia, o cara fazia o vulcão e ganhava, né? Sempre. Não, que ele pegava aquela argolinha e passava no ferro e tinha que chegar até o final. Daí chegava um cara, tipo um serbinho, e batia na mão e... Sabe? É esse jogo. Sensacional. Sensacional. É esse jogo, só que é no seu celular. Você nem precisa ir na feira de ciências. Não é na feira de ciências, né? Aquelas... É tipo uma exposição. É, tipo isso. Mas então, mostra logo o jogo. Vou mostrar. E aí, galera. Tô aqui mostrando pra vocês mais um negócio super legal pra você colocar no seu celular. Olha só. Está de brincadeira, né, Thiago? Olha lá, velho. Dois, três, quatro. O que você metrona, né? Metrona, velho. O que é isso? Você pode aumentar o tempo. Vai logo, velho. Não era joguinho? Você quer joguinho? Joguinho. Colorido, divertido. Você acaba com a minha alegria, velho. Vou mostrar pra vocês, então, o Electrochuck. Que é... Você quer ver? Ah, claro que não, né? Play now. Play pra vocês. Então, beleza. Vou mostrar esse jogo lindo, maravilhoso e super divertido que chama Electrochuck. E o que é esse jogo? É aquele joguinho da feira de ciências, cara. Dá uma olhada. Você fala, poxa, esse jogo aqui vai ser super chato, mas ele tem várias interações com o próprio celular. Então, ó, se eu inclino, ó, ele vai mexendo. Vai mexendo. Passa a estrelinha, clica nele. Ele aumenta e pega a estrelinha. Ele tá pegando uma velocidade incrível. Ó, pegou a estrelinha. Pega de novo. Ixi, perdi uma estrela. Abra a boca, senão... Ixi, caindo o bichinho. Você vê que eu já joguei super bem essa primeira fase, que, teoricamente, é a mais fácil das fases. Você ganhou uma estrela? Ganhei uma estrela. Ah, tá bom, né? Então, vamos mostrar uma fase de alto nível, né? Vou mostrar toda a minha habilidade. Por exemplo, a segunda fase. E, ó, já tem toda uma curva. Você tem que encurvar... Ixi, tomei um choque. Encurva. Aê, pega a estrelinha. Ixi, tomei outro choque. Ih, tá doendo. Aê, passou. Beleza. Passou sossegado. Pega a estrelinha e tal. Bichinho dormindo. Você abre. Bichinho acordado, você fica, hein? Presta atenção. Tá mexendo. Ó. Aê, velho. Sem... Sem... Sem morrer, cara. Não pode morrer nesse jogo. Ih. Ah, se liga, cara. Três estrelas. Três estrelas. É praticamente um hotel de luxo. Né? Uh. Sensacional. Sensacional. Vou mostrar pra vocês mais um level. Vai ficar mais difícil ainda, cara. Esse jogo é um jogo divertido. Só que é aquele jogo que, por exemplo, gostou do jogo? Você quer jogar mais? Você vai ter que pagar mais um pouquinho. Você vai fazer... Ó. Esse bichinho que tá acordado tem que ficar esperto. Ó. Você pode perceber que todo o movimento tá feito aqui, ó. Agora eu vou pegar 2x. X2. Pans. Peguei uma bolinha mágica. Ficou com o olho azul. O bichinho abriu a boca e... Ha! É um jogo divertido. Você olha assim... Parece simples. Parece meio impediante. Mas é legal. Você fica ali mexendo o celular de um lado pro outro. Se desvertindo e desbravando as suas funções coordenadas do seu corpo. Então, ó. Se você errar, ó. Ele vai ficar tomando choque. Pã! Ele vai ficar tremendo no celular. Você não vai perceber que isso é ruim. Mas você pode se divertir bastante nessas desafios de curvas e noções de espaço do Eletrochuck. É Eletrochuck o nome? Eletrochuck. Não é choque mesmo? Não, é chucky. A Olympic Games evoluiu pra Play Game www.playgame.com.py E, ó. A gente não vai mais colocar aquele quadradinho no canto que a gente colocava colorido ali em cima. Por quê? Porque ali aqui em cima, ó. Ah, agora tá logo lá no game over. Agora tá bonito, cara. Agora ficou legal. Pode clicar ali em cima sem medo. Eu tô fingindo que eu tô vendo, mas eu não tô vendo, não. Você não tá vendo? Mas parece que eu tô vendo. Ah, não, tá ali sim, logo, Marco. Agora eu tô vendo. Eu tô vendo. Você tá vendo? Tô vendo. Mas, então é só você clicar ali em cima. Vai ficar ali aparecendo durante o vídeo inteiro. A hora que você quiser, você clica lá e inscreve. Nessa parte a gente fica enrolando no final pra você dar tempo de você clicar lá e se inscrever. É, a gente fica enrolando um pouquinho aqui, falando essas coisas assim, só pra você ir lá e passar o mouse, clicar lá e se inscrever. Então a gente pode parar de falar de lá que já clicou? E se você não clicar... Te peguei, né? É pra fazer algum... Pra você falar algum... Alguma ameaça. Alguma ameaça? Uma ameaça, velho. Tipo assim, se você não me pegar, eu vou te bater. Tipo, isso é ameaça. Ficou bem ameaçador, cara. Tenho certeza que ficou ameaçador. Tenho certeza que ele já tá morrendo de medo agora. Eu tô aqui ainda. Eu tô morrendo de medo. Clica aqui, ó. Aqui, ó. Vou até focar a minha mão pra você ver. Peraí. Nossa, tremeu toda a câmera, cara. Nossa. Cadê o foco? Não vai ter foco. Tremeu toda a câmera. Clica aqui, ó. Tudo tremido, velho. Aqui, ó. Chega. O cara deve estar pensando, Não é que idiota, eu sei onde tem que ligar.